O sol já vem, tudo que possui, tudo que possui Sol já vem, tudo que possui, tudo que possui Sol já vem, tudo que possui, tudo que possui Lindo, 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 barato, brinde Lindo, lindo, barato, brinde Sol já vem do tipo surdo de você Sol já vem do tipo surdo de você Sol já vem do tipo surdo de você E aí Vim, vim, vim Vindo para vindo para todos Vim, vim, vim Sol já vem, todo tipo sol, tipo se E aí